A Comissão de Transportes da Alerje realizou fiscalização das empresas de ônibus em São João de Meriti, Baixada Fluminense. A vistoria aconteceu na Rua da Matriz, em frente ao cemitério de Vila Rosali, da passagem de várias empresas de ônibus. Com o apoio da Polícia Militar, Detro, Detran e os usuários dos transportes, diversas irregularidades foram constatadas. Inúmeras reclamações de mau estado de conservação nos ônibus. E aí eu levei para a comissão e resolvemos fazer essa fiscalização hoje, onde foi detectado diversos problemas em ônibus. Pneus carecas e até faltando pedaço. Irregularidades de horários. Ar-condicionado que não funciona. Documentação vencida. O que não faltou foi reclamação de quem usa os ônibus. Eu não tenho carro, então eu preciso de condução. E às vezes passa-se muito tempo no ponto. E tem uma linha aqui, Vilar dos Teles, São João, que diz que tem três itinerários, mas se espera 40 minutos o ônibus no ponto. Quando a gente entra no ônibus da Vila Rica, esse Pavuna Morra Agudo, o ar-condicionado na maioria deles não funciona. Aí como eu tenho já problema respiratório, estou até agora meio coisa, o que acontece? Eu não consigo nem respirar. Agora mesmo estou atrasada para trabalhar. Peguei ele atrasado e agora parou aqui atrasado também. Todos os dias. Eu trabalho no BNH. Todos os dias esse ônibus aí demora. Final de semana é pior esse ônibus aí. Nem tem. Os ônibus que foram apreendidos foram levados para o depósito público. Só serão liberados depois da documentação ser regularizada e do pagamento das multas. As multas variam de acordo com a infração. Os valores vão de R$ 709 até R$ 4.200. Teve coletivo com IPVA em atraso há mais de quatro anos. Lacre na placa deixou de existir. O funcionamento dos elevadores para cadeirantes também foi inspecionado. Há mais de 30 anos não era feito aqui no município de São João de Mereti e que tem que ser feito em outros municípios também do nosso estado. Porque como foi pego em São João de Mereti diversas irregularidades, também vai ser pego em outros municípios de outras empresas de ônibus. A Baixada Fluminense é a região com a maior concentração de reclamações de usuários de ônibus. Na fiscalização foram inspecionados 26 coletivos, sendo oito autuados e sete veículos recolhidos.